Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas, mas que fica para mim, para o Ricardo! Parabéns, vocês estão recebendo uma loucura de amor E quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, calma a galerinha Palmas para a Patrícia! Palmas para o Thiago, para a Thaís e para os amigos! Leila E o Ricardo Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Você vê que riria porque pensava Mas uma coisa, vocês podem ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem Uma pessoa para receber Ela tem que ser muito Muito amada Especial E diferenciada Principalmente quando são amigos que mandam para a gente Porque Deus Deus escolhe a família para a gente Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher A garoando E a mulherada, tudo aqui, na chapinha, só por causa de vocês E olha, vou falar uma coisa Eu jamais vou esquecer a loucura de vocês Porque vocês acreditam que eu fiz uma loucura de amor agora a pouco na rua de cima? Incrível! Não sei se vocês chegaram a ver Mas incrível! Quando eu vi o endereço, eu nem acreditei Mas eu estou muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui Lilian, fica tranquila que seu coração não vai estar até um trem que dá choque aqui Eu resolvo, tá bom? Vou começar essa homenagem para você Para vocês Com uma mensagem que mostra exatamente tudo O que vocês significam e representam Para a família E para todos os amigos de vocês Junta mais pertinho, hein, galera? Isso! Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Já vamos amando Feliz aniversário Uma salva de palmas galera Para os nossos homenageados Eu queria vocês mais juntinhos do nosso casal Junta bem Bem juntinhos Todo mundo com as mãos para cima galera Solta a voz Eu quero ouvir as vozes de vocês Eu tenho tempo Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Não é graça Não é amor Você E não há nada Pra contar Para poder Lhe explicar Sua graça é bem alto Uma salva de palmas galera Agora eu estou curioso, a Lilian e o Ricardo são namorados, irmãos, marido e mulher. Então, Ricardo, uma beijoca. Ricardo, eu falei um selinho e não um sedex. Olha, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueira, eu vou falar. Eu conversei com uma mocinha chamada Patrícia, ela está aí? Vem cá, Patrícia. Vamos com a Patrícia! Vem cá, amiga. Não estava combinado, né? Eu tenho amor maior. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, fala o que vem do coração. Vou te dar uma força, quer ver? Vamos para a Patrícia! O que eu posso dizer? Há dez anos atrás, conheci essa pessoa maravilhosa na minha vida. Chora! Chora, padre! Chora, pai! Chora, pai! Chora! Repita! Chegou a ler falar que essa amizade não ia se concretizar, porque dois bicudos não se bica. É tudo meu. Eu acho que por ser tão bicudo, acabou se bicando, né? O que eu tenho o que dizer? Ela não é uma amiga. Ela é uma irmã, ela é uma mãezona, ela é tudo na minha vida. Nas minhas necessidades que eu não é precisei, ela sempre estava ali para me ajudar. E eu acho que hoje o que eu estou fazendo é pouco para o que ela merece. Mas foi a forma de que eu achei para poder dizer o quanto que eu a amo. E o marido dela, né? O Ricardo. Ele também é um jovem amigo. E ele também me ajuda bastante. Está sempre ali junto comigo, lado a lado. O aniversário é dos dois. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus colocou todas as duas pessoas maravilhosas na minha vida. Eu te amo, Patrícia! Pode bater palma aqui, merece mesmo. Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Salmas para a Flamiana! Vai valer a pena Agora é minha vez. Vai valer a pena Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter conhecido a Lívia Tudo o que a Patrícia falou aqui Ela também é tudo na minha vida Minha irmã Minha família É tudo Eu te amo, Lívia Ai, meu Deus! Obrigado! Obrigado! Se prepara que hoje este corte vai estralar, meu querido O que mais, galera? Deixa o microfone aberto Paísa! 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 Uma salva de palmas, galera! Minha amiga, você tem fã-clube Olha que beleza É bom que eu tenho pra dizer, né? Que foi uma das coisas boas, né? Que Deus pôs no meu caminho Que foi a minha Nora Eu só tenho que agradecer muito, muito Eu não tenho ela como uma Nora E sim como uma filha pra mim Obrigado, Lívia Por cuidar tanto do meu filho Eu te amo muito, muito, muito Feliz aniversário E eu desejo você Um presente ao canal ao meu lado Parabéns! Feliz aniversário! Agora vem cá, amiga E o Ricardo? Ei! Ricardo, meu filho Parabéns pelo dia de hoje Feliz aniversário Você foi uma das coisas melhores Você e o meu certo Que aconteceu na minha vida Uma coisa muito boa Maravilhosa Que Deus deixou pra mim Eu só quero dizer que eu te amo muito Que Deus protege você sempre Contra você com o sangue dele Eu só quero dizer que eu te amo muito Perdão por tudo que a mãe já fez com você E hoje Acredito em tudo que eu fiz Foi pra você O seu homem que você é hoje O homem ressuscitado Eu tenho orgulho muito, muito de você Eu queria que alguns mantivessem o orgulho pelos filhos Assim como eu tenho por você Obrigado pelo homem que você é Feliz aniversário Meu filho Também Eu quero agradecer Quanto grande dia Chega e ele vem Quanto grande dia Chega Eu quero agradecer Ricardo Mais alguém? Chega mais Chega Troca 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 Vamos pro Sérgio Vou falar bem pouquinho Ricardo ele É tudo que a mãe dele falou Pensa numa pessoa Que No momento que você precisar Ele Não mede distância Pra ajudar Seja quem for E Ele é um cara que Me ajudou mais que um pai Mais do que um irmão E Eu sempre comento com ele Nos momentos que a gente está próximo Que ele é o meu irmão O irmão que Não que eu não tive Mas aquele que estendeu a mão pra mim Junto com a esposa dele No momento que Eu mais precisei E não foram nem um Nem dois E nem três Ricardo Parabéns Pode bater palma Que merece E merece mesmo Primeiramente Queria agradecer a todo mundo Por ser curto e grosso Mãe Só a senhora sabe Cada sofrimento Cada momento que a gente viveu junto Sou seu filho mais velho E eu te agradeço a Deus Por ter uma mãe como a senhora Uma mãe guerreira Uma batalhadora Que mesmo eu estando errado A senhora sempre Me protegeu Me ajudou Me aconselhou Eu tenho muito Mas muito orgulho De ter seu filho Ricardo Eu te agradeço Do meu coração Por você fazer Minha mãe feliz Por você ser um homem De verdade na vida dela Do fundo do meu coração Eu não preciso Falecer nada A palavra vem de tempo Eu desejo Para vocês Tudo de bom Que Deus abençoe A cada dia mais Ou talvez Você é um filho Um exemplar Um enteado Um perfeito Mas eu tenho você Como um exemplo Mais que não faz E a senhora mãe Eu te amo Do fundo do meu coração Ricardo, obrigado Eu amo vocês E parabéns Para vocês Que vocês merecem Eu queria chamar aqui O Ricardo e a Lilian Chega mais aqui Vem cá Ricardo Vem cá Eu queria pedir Para vocês Ficarem mais juntinhos Junta mais aí Galera Junta aqui pertinho Quem mais pertinho De mim aqui Primeiro Eu quero dizer Para vocês Que eu acho Que vocês Tem um dos maiores Patrimônios Que um ser humano Pode ter Carinho Respeito O amor Da família De vocês Depoimento Do seu filho E do seu enteado O depoimento De um grande homem Pode ter certeza disso Parabéns Viu cara Show Muito legal Às vezes Tem filho Que só dá valor Para a mãe Depois que a mãe Não está mais do lado E o reconhecimento Do teu filho Foi muito legal Mexeu muito comigo Então eu queria Que você agradecesse O carinho Dessa família linda Que você construiu Dos seus amigos Vou dar uma força Para vocês dois Quer ver? Uma salva de palmas Galera Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Gente Não chore se o mundo Ainda não Já errou bastante Deus reconhecer O seu amor Você é o espelho Depois nós conversa Daísa Depois nós conversa Olha Gente De coração Muito obrigada Não Não Todo mundo Todo mundo Obrigada Gente Eu não sei Nem o que falar Eu não sei Eu não tenho Palavra para falar Tiago Obrigada Eu amo Eu amo a você Filho Você é meu primogênito Eu estou lado a lado Com você Fabiana Você De 1900 e bolinha Tamo juntos Sempre Obrigado Fia Sérgio É nóis Minha sogra Linda Que eu amo Se sogra fosse bom Mas é Mas eu amo você Minha sogra Pathy Sem palavra Para você Viu Fia Você Depois das conversas Amo você Viu Pathy Menina Tonha Zizinha Nina Boita Rafa Todo mundo É Cuidada Da linda Você Vai conhecer Alguém Melhor Que ela Por O 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 Tchau E Casão Fala pelo menos um obrigado né Obrigado Só queria agradecer Pelo carinho de todos vocês com nós Valeu Uma salva de palmas galera Pessoal Alguém dá uma força Para mim aqui Põe um pouquinho Para lá Alguém dá uma força Para mim galera Eu não consigo trabalhar direito Ai Vem, amiga, agora fala. Eu falo. Vamos ser de dança! É, eu tenho pra falar, eu reconheço as outras pessoas. É, um dia já está atrás, é muito sano, né? Só quero dizer que é um feliz aniversário, que Deus proteja todos os dois. E nós estamos aqui pra dar o que o que é. Que Deus te abençoe, amém! Eu queria organizar vocês aqui, galera. E a questão, vai só um pouquinho pra esse lado. Pessoal, dá uma força pra mim, pra esse rapaz aqui, pra ele não atrapalhar a gente pra fazer uma homenagem, por favor. Eu queria pedir pro casal pra ficar lá no meio da galera de novo. Quero que vocês realmente fiquem se abraçados por todos, junta bem. Junta bem aí, galera, dá uma apertadinha, espreme todo mundo aí. Eu quero que o nosso casal realmente sinta se abraçado por todos. Vai lá, amiga. Eu queria agradecer ao meu tio e à minha tia por entrar na minha vida. E obrigado pelo meu tio, sendo o meu segundo pai. E aí, eu amo muito vocês. Apesar de tudo, meu pai sabe que eu amo ele. E que não importa o que falam dele, pode falar o que for, porque eu sei a pessoa que ele é. Eu quero sempre estar comigo, porque eu amo ele. Minha tia, o que foi pra dela, gente, ela não é uma atrasa. Minha segunda mãe, eu amo ela também muito. Lindo. Eu queria vocês bem juntinho da Lilia e do Ricardo. Junta bem, galera. Junta bem, junta bem. Isso, bem juntinho. Casal, eu quero dizer pra vocês que vocês têm um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. A força da palavra família Agora galera, quem souber, solta a voz e canta Mas canta bem alto Quero ouvir vocês Parabéns pra você Essa carta querida Quanta felicidade Muito um salto de vida Parabéns pra você Essa carta querida Quanta felicidade Muito um salto de vida Italina e por Ricardo Bada E como é que é? É PIC! 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 Vocês mais juntinho lá pessoal, pra eu poder filmar melhor vocês Juntam mais pertinho Mais um pouquinho, tá aí? Vem aqui pertinho Fala o que vem do coração Parabéns! Quero falar que eu amo muito você Você é chata, mas eu te amo E parabéns pra vocês Agora galera Vamos cumprimentar os nossos homenageados Agora galera, vamos cumprimentar os nossos homenageados Hoje vai ser uma festa O povo em Guaraná Muito bom sim pra você É o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber E felicidade Amando um coração Que a sua vida seja sempre Doce e emoção Bate, bate palma Que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Pede novamente Que a gente pede fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Agora galera Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu galera Tchau pessoal Tchau Tchau